O filho da vizinha e a minha filha haviam brigado as crianças de dia. E no período de tarde, 17, 18 horas, é quando a filha da vizinha mais velha, de 30 a 29 anos de idade, encontra a minha filha na casa de uma vizinha a brincar, pega ela, começa a liberar quando eu chego de serviço. Encontro a minha filha, detada, perguntei à mãe o que se passava. E deu os detalhes, não, desde o momento que foi batido pela filha da vizinha. Então achei normal de ter com a mãe, que é a própria dona de casa, para perguntar o que se passava na realidade, que a filha dela tocasse. Eu não agredi na dela. Quando eu perguntei nela por que havia batido a minha filha, ela disse não, não lhe bati. Eu estava para me lhe esquentar uma bofa da cara, a miúda trancou, travou. Eu disse, aquela miúda pequena, você, mãe, ela vai travar de que forma? Pela próxima, se tu tentares debater um dos meus filhos da minha casa, você usa as drogas, tem fumado, bebe, pela próxima, se você tocar um dos meus filhos da minha casa, eu vou esquecer, vou te bater. A partir dela, ela me deu com uma chapada da cara. Quando me deu com a chapada da cara, minha esposa não permitiu. A minha esposa pega nela e começou a lutar. Como ela estava embaixo daquele delutário, o esposo, depois a dona Carla, manda o neto dele tirar a faca lá dentro, passa na filha, ela para me espetar no peito e eu esquivo a faca. Eles pegaram, daí fomos para casa. Em que momento é que vocês voltam para a casa da senhora? Segundo o que a dona Maria contou, por volta das 12 horas, vocês voltaram novamente ao local? Tudo mentira. Lá por volta das 12 horas, a mesma moça volta novamente em casa, pega na minha filha, começa a lhe bater no... Quando eu chego na cantina, encontro a dona de casa. Perguntei para ela, mamã, o que é que se passa? O que é que nós vos fizemos? Já uma briga que se passou de manhã, como é que a tua filha vai voltar mais novamente para ir em casa? Daí, naquela discussão na cantina, vai que não vai porque ela estava ingerida. Não, me bate ou me mata, me mata, me mata. Ouvimos uma vizinha a vir, quando que vocês aqui estão a discutir? O torneio, todos nós perdemos força. E a motorizada já havia fugido. Onde que estávamos a discutir? A uma distância. Em um outro sítio. Quando a filha dela vem em casa, começou a danificar tudo na minha casa. Os meus filhos se trancaram lá dentro. Enquanto que nós corremos para a polícia, fomos dar participação. A polícia veio e encontrou a senhora. Nos mandaram para tirar as fotografias. Nos danos criados. Era para eles poderem assumir, não tinha que abrir uma participação. No dia seguinte, quando a polícia ligou para mim, eu pensei que estavam a nos mandar chamar sobre a situação dos danos que eles criaram. Porque eu sabia que quem atropelou a criança, o motoqueiro já havia fugido. Eu fiquei detido. Quando fomos para a esquadra, tentei explicar uma vez. O assunto que foi tratado, não está se falando, lá no Ramiro, não se falava de como começou a briga. Só dizia que eu é que dê com ferro no menino de cinco. Mas quando se constatou, não é esta a realidade. E eu saí com soltura. Como eu tenho essa soltura. A mesma senhora, ela já me persegue. Porque eu não sei. Ele, todos os dias, está em casa. Meus filhos já não vão para a escola devidamente. Não conseguem ficar fora. É difícil. Bom, é um problema entre vizinhos, entre pessoas que podiam se entender e não agravar o assunto. Porque isso agora começa a aparecer que um não quer perder, uma casa não quer perder. E vão andar a pancada até que a polícia intervenha e ponha a ordem. Tem de impor a ordem. Vocês devem lembrar-se de um caso que nós passamos aqui. Em que duas senhoras estavam numa luta e a outra arrancou o lábio da luta, arrancou-lhe o lábio propositadamente. E ela estava para se casar alguns dias depois. Depois o doutor Dadi, aqui no Zango, conseguiu fazer uma cirurgia plástica. A senhora esteve aqui, eu depois, acabei por me esquecer, vou aproveitar para agradecê-la. Esteve aqui, ofereceu-me um perfume, tiramos umas fotos, demos uns abraços e o lábio dela foi reconstituído. Nota-se que não está perfeito, mas está muito, muito, muito melhor do que aquilo que ela apresentava quando foi agredida. São esses exemplos, às vezes, que é melhor não. Quer arranjar confusão, fez alguma coisa, tranca a porta, fica em casa, deixa passar um momento de maior nervosismo e depois há uma conversa. Há uma conversa entre os dois. Entre os dois chefes de família, o homem e a mulher sentam-se, vizinha, o que é que aconteceu, isso e aquilo. Agora, se é verdade que aquele senhor, que se negou a mostrar o rosto, de facto pegou num pé de cabra e agrediu aquela criança de apenas 5 anos, aí isso é um assunto grave. Porque chegar ao ponto de agredir uma criança de apenas 5 anos é uma cobardia enorme. É de uma falta de senso. Mas o psico vai descobrir. É importante também lembrar, aquela senhora que falou, e toda a gente, que a polícia não solta. Quando alguém é detida pela polícia por supostamente ter cometido um crime, é o procurador junto da esquadra que acha que há motivos ou não existam esses motivos para manter a pessoa presa ou não. Isso é da responsabilidade do Ministério Público, ou seja, da PGR. Eu espero que a polícia consiga pôr essas famílias a conversar, porque senão pode-se dar um caso de uma agressão pior. Se alguém tem coragem, caso tenha acontecido, se alguém tem coragem de pegar num objeto tão forte como um pé de cabra e agredir uma criança de apenas 5 anos, imagina se aquilo não atinge o pé, a perna do menino, e se aquilo atinge a cabeça daquele menino. Seria morte certa. Cuidado. Ainda hoje...